E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês todos os meus materiais de desenho, até os materiais que eu nem uso mais, nunca utilizei, mas eu vou estar mostrando pra vocês, porque é um vídeo que vocês sempre pediram aqui, mas eu acabei nunca fazendo. Pra começar, vou estar mostrando minhas folhas, essa aqui. É minhas folhas sulfite, é folha sulfite normal, eu uso pra fazer esboço, e só isso, basicamente. Dificilmente eu faço desenho colorido aqui, porque esse papel não é o melhor pra colorir. Esse aqui é o papel que eu utilizo pra fazer lineart, pra colorir, o desenho finalizado fica nesse papel, esse papel canson aqui, 180 gramas, é um ótimo papel, mano. Eu acho que ainda vou caçar depois, né, um papel melhor, que deve ter, mas esse papel aqui é ótimo, ele é bem baratinho e ele é ótimo pra fazer esses desenhos assim, com os lápis da Fábio Castel que eu utilizo, né. Além daquele, eu tenho esse canson aqui, 200 gramas, que é A3, ele é gigante. Esse aqui eu utilizava antes do, daquele antigo, do canson agora A4 que eu utilizo, mas esse papel aqui é muito grosso e ele é bem ruim, bem ruim pra colorir. Fica muitas partes em branco, porque eu não sei se dá pra perceber, eu acho que não, mas ele é mais marcado, sei lá, ele é estranho. Aqui o tamanho dele pra vocês verem, ó. Bicho, é grande, o tamanho da minha mesa inteira. Fiz poucos desenhos nesse papel e dificilmente eu vou fazer outros, porque é muita coisa, é muito grande, dá muita preguiça. E o papel é meio ruim, né. E são esses os papéis que eu tenho, eu só tenho esses, basicamente, eu só utilizo esses por enquanto. Agora eu tenho essa mesa de luz, a única mesa de luz que eu tenho, eu comprei ano passado, fiz até um vídeo aí pra mostrar pra vocês, que é algo que eu nem sabia que existia e é bom pra caramba. Isso aqui acelera muito o processo do desenho, vocês não tem ideia, velho. Tenho isso daqui, que é pra tirar sujeira, basicamente, eu utilizo só pra tirar borracha, porque quando eu tô fazendo esboço eu apago bastante e fica borracha pra todo lado, é uma bagunça, e isso daqui ajuda a limpar. Agora vai ver uns negócios que eu não uso muito, mas de vez em quando eu uso até. Tinta. Essa aqui é uma tinta guache normal, preta. Quando eu não comprava caneta preta mesmo, eu utilizava ela com pincel mesmo e fazia. Nas áreas onde tinha muita tinta, né. Tem algumas, tem uma tinta vermelha, só que essa daqui, eu tenho bastante de tecido, né. Essas tintas de tecido, ó. Essas aqui é tudo tinta de tecido, que era da minha avó. Eu, a minha avó faz pintura de tecido e eu fui pegando. Quando ela parou de usar, eu fui passando na mão lá e trouxe tudo pra cá, mano. Faz muito tempo que eu não uso, mas eu usei bastante, mano, pra fazer fundo. Aí os desenhos antigos meus, tem bastante desenho que eu fiz com fundo, com isso daqui. E isso. Uma esponja. Eu molhava assim na tinta e ia fazendo nos cantinhos assim com a esponja, vale? É bem, isso aqui faz um fundo bem legal isso daqui, velho. Tem umas partes pra fazer menor, vale bastante a pena. Eu tenho também esse guache aqui, ó. Que eu comprei porque eu pensei, ó. Tipo, tem bastante cores aqui que já estão bem acabadas, porque faz muito tempo que eu usei. Minha avó também já tinha usado bastante. Estão bem acabadas. Aí eu falei, eu vou comprar esses daqui porque vai, vai valer a pena. Só que não valeu não, mano. Esse tinta guache, essas daqui pelo menos, são muito ruins, velho. A qualidade delas é uma merda. Você passa um monte de vez e não fica a cor, velho. É muito fraca. Tipo, é como se fosse, sei lá, as tintas... Sabe aquela tinta que você passa na parede, que se você passar água e depois passar a esponja, ela sai? Essas tintas aqui, elas são bem ruins, mano. Não vale a pena, é muito barato, mas não vale a pena, tá ligado? Vale muito mais a pena você comprar essas daqui que é de tecido, que são boas. Aqui eu tenho um estojinho com os marcadores que eu sempre falei que eles são ruins, e eles são ruins mesmo. Os marcadores eu comprei assim por um preço muito barato mesmo, só pra testar. E, cara, pelo valor vale a pena, mas é muito ruim. Não dá pra você fazer nenhum desenho. Você pode ver que nesses negócios que eu coloco aqui no fundo, eu utilizo eles só por utilizar mesmo. Mas eles são bem ruins, ó. Tem esse papel aqui, que eu fiz a anotação de todas as cores, né? Como não tem nome nas cores, eu também não dá pra confiar nessas cores que ficam aqui em cima. Eu fui anotando aqui no papel, pra quando eu for utilizar eu ter certeza e não fazer nenhuma cagada, né? Mas esses marcadores são bem ruins. E o único desenho que eu fiz que ficou legal com eles foi o do Chainsaw Man lá, o Chainsaw Man é a máquina que eu fiz. Foi também o único que eu utilizei bastante eles, porque não vale a pena, mano. Eu também só utilizei pro fundo. Não vale muito a pena você utilizar esses marcadores aqui. E é que o marcador é caro pra caramba, mas esses daqui são tipo... Eu acho que o valor que eu comprei na época foi uns cento e poucos. Não é o valor baratinho, mas pra 40 marcadores até que é barato. Só que é ruim, né? Não vale a pena. Agora eu vou mostrar aqui meus lápis, né? Meus lápis, borracha, essas coisas. Estão tudo nesse potinho aqui bonitinho agora, né? Mas até pouco tempo não tava nesses potinhos. Tava nesse daqui, ó. Esses negócios aqui que eu fiz de papelão com as fitas. Fiz só pra guardar os lápis, qualquer coisa, assim, pra não ficar num estojo e eu não... Porque fica mais fácil, né? Tá aqui um lápis, aqui tá uma borracha. Fica pra fazer o pegado que abriu um estojo e caçar isso. Um estojo com mão de lápis, né? Aí eu comprei esse negócio aqui essa semana, velho. Eu achei no mercado e falei, caramba, vale a pena, tá ligado? Melhor do que ficar usando esse negócio de papelão. Algum dia eu compro mais. Aí eu comprei só pra esses lápis aqui, ó. Aqui ficam os lápis mesmo. Aqui ficam os lápis. Tem os lápis e as lapiseiras aqui. Eu tenho até aqui bastante lapiseira porque... Quando eu ia pra escola também comprava. Aqui tem umas borrachas. Uma borracha elétrica aqui que dificilmente eu utilizo. Mas ela é boa, mano. Eu comprei porque... Vale a pena. Não tava... Os marcadores aqui que eu tenho umas canetas gel branca. Não tava dando conta. Aí tem essa borracha aqui também. Que é a que eu mais uso. Mano, vale muito a pena essa borracha aqui. Ela é... É uma borracha normal. Só que ela é tipo uma caneta. Eu gosto de utilizar ela assim. Eu tenho até os refil dela aqui, ó. Aqui, ó. O saquinho do refil. É baratinho esse negócio. E eu acho que vale a pena, né? Eu gostei pelo menos. Aqui fica... Os unipins, né? Os marcadores aqui. E esse aqui tem uma curiosidade que eu sempre coloco essas fitas aqui nas unipins que já estão usadas. E quando tá duas vezes assim, porque tá muito usada. Tá no fim da vida já. Essa daqui tá só o pó da rabiola. Mas tem umas novas também aqui, ó. Por exemplo, essa daqui. Essa 0.3. Tá nova, mas ela também tá ruim também. Mas é nova. Comparado com as outras, é nova, né? Essa daqui tem tipo, sei lá, uns... Essa aqui que tava vermelha. Essa aqui, a que tem vermelha, deve estar uns 3, 4 anos aqui já. Tá muito tempo. Tem até de outras marcas que eu compro pra testar, ó. Mas eu sempre volto pra unipim. É meio ózinha. E o valor também não é tão trondoso. Aqui. Tem umas outras canetas. Canetas brancas aqui, ó. Tem duas canetas brancas. Gel branca, né? Aqui tem caneta Bic normal. E eu pretendo fazer uns desenhos com elas aqui pra testar, né? E aqui fica outras coisas, ó. Uma tesoura. Essa aqui é tudo caneta preta, mano. Esse aqui é cinza, eu acho, que eu comprei na época. Aí caneta preta, caneta preta, caneta preta. Mais caneta preta, assim. Então tudo tá acabando também. Tem que comprar mais. Isso daqui é curioso. É um bagulho que eu já utilizei mais. Tá ligado? Esse daqui, ó. É papel com fita em volta. Você pode ver que eu uso bastante fita. E eu colocava o lápis aqui, ó. Deixa eu ver um que tá mais visível. Aqui, ó. Esse aqui é papel e tem uma fita em volta. Aí esse buraquinho eu coloco um lápis que tiver acabando. Igual tá nesse daqui, né? Esse aqui tá um canela que tá só o resto. O lápis começa aqui, ó. Onde eu tô colocando o dedo. Tá ligado? É muito... Tá muito pouco. Aí eu utilizava isso daqui pra... Pra conseguir utilizar o lápis ainda, né? Porque não vale, mano. É muito caro os lápis de cor, hein? Pra quem é pobre demais, né? Igual eu. Tem também esse daqui, ó. Um potezinho aleatório. Que fica uns grafite. Porque eu uso lapiseira, né? Então eu tenho que ter uns grafitezinhos aqui, ó. Uns grafite... 07... 05 e 07, basicamente, que eu utilizo, né? Agora, meus lápis de cores... Lápis de cores da Fabricastel normal, que eu... Utilizava mais antes, né? Eu tenho bastante, porque... Acabava uma coisa e tinha que comprar uma caixa inteira pra conseguir... Fechar essa cor de novo, né? Então eu tenho bastante, ó. E eu falei, como eu falei? Eu tô tirando esses potezinhos de papelão que eu fiz aqui. Aqui, ó. Eu sempre separo pelas cores mesmo, né? Aqui é um verde. Tem uns... As cores que parecem azul, essas daqui. Mas é verde... Verde água. É, verde água mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver. É. Não dá pra ver direito, mas é verde água. Tem uns lápis aqui, que é da... Super Soft. Só que esse daqui é aquele antigo. O primeiro que eu comprei na minha vida. Sobrou esses aqui. São os corajudos que sobraram. Aqui tem outras cores aleatórias, né? Mas verde tem muito. Você pode ver que eu não uso muito. Aí fica aí, sobrando um monte, né? Aqui. Ficam as cores que são roxo, vinho, essas cores assim. Eu deixo tudo aqui, junto. Aqui tem o preto e o cinza, que estão tudo acabados. Você pode ver que tá até com esses negócios aqui de extensão aqui, ó. Que eu descobri que existia também esses dias, mano. Aí eu parei de usar aqueles papéis lá, que eu falei. Esses daqui, ó. Parei de usar esses papéis aqui. Pra colocar lápis. Aí eu comprei esses negócios aqui e vale muito a pena também, velho. Eu nem sei o nome também. Mas vale a pena. É tipo uma extensão de lápis. Pra você usar um lápis que tá pequenininho. Olha o tamanho desse lápis aqui. Aqui, ó. Pequenininho, bicho. Aqui, né? Tem uns lápis de cores. Aqui eu separei junto, assim, o rosa e o marrom, o canela e o bordô. Tem um bordô aqui no meio. Porque são as cores que eu uso pra fazer pele. Eu sempre tava utilizando essas cores aqui, né? Hoje em dia eu tô utilizando mais o Super Soft, mas essas cores aqui eu sempre utilizava. Eu ainda utilizo aqui o bordô, o canela desse Farbe Castel. Porque eles são bons pra caramba. Aqui tem uns laranja, amarelo, uns amarelo queimado, um ócle, essas cores. E acabou meus lápis da Farbe Castel normal, velho. Só tem esses. Mas, na real, tem esses lápis aqui também, velho. Os lápis que tão pequenos, né? Já foi bastante utilizado. Tô usando esse poste aqui da Aqualina. Eu uso qualquer coisa que tiver pra guardar, velho. Tem que tá guardado aqui, ó. Tem um monte. Um monte de lápis de todas as cores aqui. Tem um monte de preto, branco. Essas cores que acabam rápido, né? Que você utiliza muito. Agora, o lápis de coco que eu mais tenho utilizado é esse Farbe Castel aqui. Super Soft, sem cores, que eu comprei. E, mano, entre os outros Farbe Castel, esse aqui é o melhorzinho, né? Comparado com os outros, ele é muito melhor. A pena que é caro, muito caro. E eu também tenho esses daqui, que não são da Farbe Castel. Esses daqui são da Jandainha. Eu nem sei o que é isso aqui. Mas eu lembro que eu tinha comprado na época de escola, velho. Pra usar na escola. Só que não utiliza muito. No ensino médio, não utiliza muito lápis de cor, né? Aí ficou aí. Ficou o lápis inteiro. Ou eu ganhei do próprio governo, né? Eu nem lembro. Mas algum dia, eu pretendo fazer um desenho em um vídeo, né? Pintando com eles pra ver o que que dá. Provavelmente vai ficar horrível. Porque esses lápis sempre são ruins. Mas, bom. Vamos mostrar esses daqui, né? Esses daqui é bem bonito a caixinha por dentro. Aqui a caixinha, ó. É assim, já tem bastante cores muito utilizadas. Amarelo, rosa aqui. Essas rosas aqui. Tudo por causa do desenho que eu fiz da Yoshinoko. Eu acho que é esse o nome do Ani. Não sei. Mas foi a primeira vez que eu utilizei esses lápis aqui. Bastante, ó. Tem cores, né? E bastante coisa aqui. Vale a pena. O valor é caro. Muito caro. Mas vale a pena, velho. Porque comparado com o Farbe Castel Ecolápis é muito melhor. Ecolápis normal, né? Esse daqui é bem melhor. É os que eu tenho utilizado. Ultimamente eu só tinha utilizado eles. De apontador eu utilizo esses daqui. São os apontadores mais normais, assim. Você compra lápis da Farbe Castel de 12 cores e eles vêm. E esses daqui são os melhorzinhos pra mim, mano. Já que eu uso lápis do Farbe Castel, nesse daqui é o melhorzinho pra mim. Porque tem outros apontadores que eles machucam o dedo, sei lá. Esse daqui até machuca porque tá quebrado aqui do canto. Mas esse daqui vale a pena. Quando ele não tá quebrado, vale a pena. Além disso, eu também utilizo essas luzes aqui, velho. É bom eu mostrar, né? Tem essas luzes. São muito úteis, mano. Quem não tem iluminação quando faz desenho, velho. Quando você tivesse, vai ver que é outro mundo, velho. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Essa luz aqui eu coloco desse lado. Coloco esse papel aqui porque senão fica muito estourada a imagem no vídeo, né? E tem essa aqui, velho. Fica assim em cima de um lixo. Mas aqui, ó. Outra luz. Que eu deixo aqui desse lado. Pra iluminação ficar da hora no vídeo, né? E é isso. Essas duas luzes. Além desses materiais, eu utilizo essa fita aqui pra colar o desenho, né? Coloco aqui na mesa e colo ele com essa fita. Fita normal. E eu utilizo esse verniz aqui pra vernizar o desenho depois que eu termino ele, né? Eu conservo o desenho com verniz. Bem útil. Eu também não sabia da existência do verniz em desenhos. Quando eu descobri, eu gostei bastante. Porque vai conservar meus desenhos, né? Então vale a pena. Então na época que eu descobri, eu comprei um. Aí eu gastei utilizando nos desenhos antigos. Vernizei bastante nos desenhos antigos. Aí eu falei, vixi, não vai dar pra vernizar tudo. Aí eu comprei outro e deixei aqui. É esse daqui. Então os desenhos antigos nem estavam vernizados. Mas os recentes vão ser vernizados. É um barulho, ele foi um barulho no seu desenho. Bom, e é isso. Eu só tenho esses materiais. Além disso, eu tenho réguas aí. É o que eu tô mostrando aqui. Eu tenho essas réguas aqui. São as que eu uso. E é isso, mano. Eu tenho umas réguas quebradas também por aí. Que são basicamente umas réguas dessas aqui, só que quebradas. Nenhuma coisa. E é isso. São todos os meus materiais. Ficou tudo aí no vídeo. Pra falar a verdade, eu tinha esquecido de finalizar esse vídeo. Então eu tô vindo aqui muito tempo depois finalizar ele. Porque eu tinha esquecido de finalizar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham conseguido ver os materiais certinho. E é isso. Próximo desenho, eu já sei qual que vai ser. Vai ser um de Your Lie in Abril. Eu já comecei, inclusive. É nóis.